Pode comete bala, bet bala, bet bala Não tem que malvado, um dia pra atravessar Do sexto é feio, é mais que certo, eu brotar O primeiro, duas horas, ela sobe a polina Tá querendo putaria, vai dar um monte de amor Pode comete bala, bet bala, bet bala Pega a visão, bet bala, bet bala Tiago Silvestre do YouTube, outra parada Entendeu? Só coro pra todas as pessoas Só a Pepeca, vão bailar no Tejito Tagura de verdade A maior difícil é o Felipe, que vai te pegar bolado No pequen malvadão, um dia pra atravessar Do sexto é feio, é mais que certo, eu brotar Um e meio, duas horas, ela sobe a colina Já querendo putaria, vai formar o bololo Pode comete bala, bet bala, bet bala Pode comete bala, bet bala, bet bala No pequen malvadão, um dia pra atravessar Do sexto é feio, é mais que certo, eu brotar Um e meio, duas horas, ela sobe a polina Tá querendo putaria, vai formar o bololo Pode comete bala, bet bala, bet bala Desse jeito tá foda, causada no YouTube Causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, ha, ha, ha Ô piranhão Métis, 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 m Tchau, tchau